E eu fui vendo um casal fora da janela, na calçada, tendo um date E eu tava tipo em cima do topo do andar, assim, olhando pra fora, vendo um casal, se vendo E aí subindo, e aí eu via tudo como um filme Aí eles subiam no rooftop e estavam ali bebendo E tipo assim, todo corpinho, assim, dava pra ver que eles eram tipo um casalzinho meio novo, assim E ela parecia um pouco com a nova namorada do meu ex E aí eu tipo projetei esse amor novo do meu ex nesse casal E inicialmente eu tava muito triste, eu tava escrevendo assim, tocando, escrevendo o que eu tava vendo, né? E aí no final eu falo assim Don't stop loving each other I want to keep staring at your love Soft heart, you be my mother You give me hope that I will feel it too Então eu falo no final, não parem de se amar, porque tá tão lindo de ver E depois disso eu nunca mais fiquei triste Então isso era a lição dessa música Então no final eu quero que vocês cantem comigo, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esqueceu uma nota. 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 Obrigada.